Música O solo é um importante componente do ecossistema, por isso, seu manejo adequado é fundamental para a continuidade da agricultura em geral. No cultivo da cana, há meios de utilizá-lo de maneira sustentável. A continuidade do uso do modelo da época da cana queimada, hoje ele não é mais sustentável porque ele tinha um projeto, um desenho nas lavouras que não permite que o conjunto da colheita mecanizada hoje permaneça na entrelinha. Então, há um agravamento da redução da macroporosidade do solo, de forma que a água não escorre e aí você tem um agravamento acentuado na questão da erosão da água e do solo. Como que pode ser modificado isso? A primeira palavra para a gente poder mudar esse cenário é o planejamento. Então, você tem que conhecer o solo detalhadamente, conhecer o relevo, conhecer as práticas da propriedade. E aí você vai fazer um projeto de desenho, de design, vamos dizer assim, de alinhamento de fileiras de cana, de forma que a colheita possa permanecer na entrelinha, salvando pelo menos aí uns 50, 60% do solo com a porosidade original dele. Aí a chuva infiltra e aí não dá erosão. E é possível recuperar o solo que já foi prejudicado? Sim, é possível. A gente tem que retrabalhar, descompactar, corrigir e aí estabelecer um desenho novo de acordo com o que a colheita atual exige. Outro fator que atrapalha o rendimento da produtividade é a incidência de pragas, que causam prejuízo em diferentes cultivos e também atingem a cana-de-açúcar. O neumatoide já é mais do que conhecido como um problema para a produção agrícola em larga escala na cana-de-açúcar, mas ainda não é totalmente difundido no setor. E agora com o advento da crescente utilização dos biológicos, então o tema além já da difundida utilização dos químicos, começa a nascer os biológicos que vêm aqui em larga escala de crescente. Então ainda mais tenta sensibilizar as pessoas que não utilizam da tecnologia e mostrar esses novos adventos que teoricamente venham a ter uma sinergia melhor com o ambiente de produção que a gente compete na cana-de-açúcar. E isso é fundamental para aumentar a produtividade? Certamente. Na minha opinião, muito mais do que validado. Então acho que difundir ainda mais para ter um setor cada vez mais equilibrado e forte. O neumatoide são parasitas que atuam no sistema radicular das plantas, causando diversos danos que variam desde lesões até o entomecimento. As raízes engrossam, formam caroços em alguns casos. Em cana-de-açúcar isso é pouco visível, só algumas variedades que demonstram. No entanto, os danos ocorrem mesmo assim. Foram estimados perdas de R$ 35 bilhões anualmente causadas pelas vermes na agricultura de maneira geral. Essa estimativa foi baseada em relatórios enviados ao redor do mundo para diversos pesquisadores, onde eram feitos questionamentos a respeito de danos causados pelos nematóides na agricultura de maneira geral. Nesse caso específico dos 15%, a gente está tratando de cana-de-açúcar mesmo. Só que a gente sabe que nas condições de país tropical, como é o caso do Brasil, essas perdas vão ser bem maiores. Para a Telencusé, que é a espécie mais comum nas áreas de canaviais, em vários levantamentos ela ocorre em mais de 90% das áreas. Foram estimados perdas de 20% a 30% já e em alguns casos até mais. Se a gente utilizar esses 20% e calcular a baseada em cima do valor da tonelada de cana em relação à produção e o ATR, a gente obtém, de acordo com a safra 17-18, perdas de em torno de 9 bilhões de reais. Para receber as notificações da TV UDOP, inscreva-se no canal e ative o sino. Mas não saia daí. O próximo vídeo começa já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho